Música Amiguinhos e amigolas que acompanham o canal Rádio de Pilha Driver Tá começando a partir de agora uma edição mais que especial do Boletim Lembro-me que esse projeto começou exatamente quando o CM Punk assinou pelo UFC Bem, outra notícia que tá colocando o pessoal da internet de ponta cabeça Deixando a galera louca Foi essa jogada feita pela WWE Pra contratar 4 lutadores da New Japan Pro Wrestling AJ Styles, Shisuke Nakamura, Doc Gallows e Carl Anderson Nisso, me veio obrigado a fazer esse especial, esse boletim especial aqui Pra trazer todas as últimas informações do que pode acontecer ou do que já tá acontecendo Então, pra você ficar bem informado, não ter que tá correndo por meio mundo de blog Senta aí e ouve o boletim Essa informação acabou sendo divulgada ontem, logo após o Wrestle Kingdom Pelo MLW Rádio, do Kurt Bauer, né? Depois o Wrestling Observer Newsletter, do Dave Meltzer Na edição do Wrestling Observer Rádio Acabou comentando sobre essa notícia Dando um ar mais real Bem, como foi a história? De acordo com as informações, a história foi o seguinte Os quatro comentaram com o Guido Que é o atual booker da New Japan Pro Wrestling Na manhã do Wrestle Kingdom E disseram que não iriam renovar o contrato Simplesmente dessa maneira Eles não iriam renovar Porque eles vão assinar com a empresa de Stanford Não se sabe ao certo Quando eles irão começar a trabalhar pela empresa americana Mas sabe-se que o Nakamura Vai ser o que mais vai demorar A chegar lá até o momento Pelo que se diz, já tá certa a contratação Não tem mais pendência nenhuma Eles já acertaram tudo Mas aparentemente o Nakamura vai demorar um pouco mais Não vai ser ao estilo Alberto Del Rio Que ainda tinha datas Ainda tinha cinturões Quando retornou recentemente para a WWE Vale ressaltar que o Shinsuke ainda tem o cinturão Ele ainda é o Intercontinental Champion Da New Japan Pro Wrestling O IWGP Intercontinental Champion Por sinal, a gente vai comentar mais sobre isso daqui a pouco Falando sobre o Carl Anderson Conversava-se, dizia-se Que ele estava em negociações com a empresa TNA Entretanto, fala-se Que uma vez que chegou a proposta da WWE As coisas mudaram Recentemente, o Machine Gun Concedeu entrevista ao pessoal do WesleyInc.com E comentou sobre uma possível Chance dele fazer parte do plantel da WWE Abre aspas Sim, eu tive várias conversas com a WWE Eu não quero dar aquela resposta clichê e dizer que negócios são negócios Se a oferta certa vier Você nunca vai saber o que pode acontecer Eu amo a New Japan Eu amo o Pro Wrestling no Japão E eu amo os fãs E o quão confortável eu me sinto por aqui Estou aqui há oito anos Mas se a oferta certa vier Não tenho medo de vir para a América Fecha aspas Nisso você deve estar se perguntando Mas como surgiu esse negócio de assinar com quatro caras de uma vez só? O sistema da New Japan Pro Wrestling de contratos é o seguinte Eles assinam termos fixos de um ano com os lutadores Normalmente, esses contratos expiram no mês de janeiro Diante dessa brecha Aparentemente os oficiais chegaram com a proposta melhor E a New Japan recebeu essa notícia de que eles não iriam renovar No caso do AJ Styles Ele não tem um contrato com a New Japan Pro Wrestling Por sinal Voltando a falar dos assinantes Dos caras que receberam assinatura de contrato O AJ Styles conversou Novamente Falando do Wrestling Inc O AJ Styles conversou Antes do Wrestle Kingdom Com a equipe do Wrestling Inc E comentou sobre essa possibilidade também Se a programação da WWE lhe interessava Visto que ele recentemente andou cortando algumas aparições Porque vale ressaltar que ele tem 38 anos Então ele andou se poupando um pouco Visto que os planos dele são de aposentar-se aos 42 anos de idade Então ele comentou A primeira coisa que eu terei que descobrir é se eu serei capaz de ajudar a minha família Quem sabe eu vou fazer o que é melhor para eles Eu sei que as pessoas estão cansadas de mim dizendo isso Mas essa é a realidade em qual eu vivo Eu amo o wrestling Eu tenho que fazer isso para sobreviver Ultimamente Tive o direito de escolher Aonde eu poderia fazer o wrestling Nunca diga nunca Não é isso? Então Eu vou para onde os negócios me chamam Coincidentemente ou não AJ Styles seguiu o Triple H no Twitter No dia de ontem Ele começou a seguir o Triple H no Twitter Então está um pouco difícil da gente negar que ele realmente vai chegar para a próxima temporada da WWE A próxima não É essa temporada que já está em andamento Quanto ao Nakamura O Carl Anderson E o Doc Galos Eles estão esperados para honrar ainda suas datas com a Ring of Honor No próximo mês que eles tem um evento em Las Vegas E quanto ao AJ Aparentemente ele não tem mais datas com a Ring of Honor não Já era Acabou a passagem do AJ Styles pela Ring of Honor O Nakamura tem trabalhado para a New Japan desde o ano de 2002 Quando ele fez a sua estreia E foi subindo nos rankings da New Japan Pro Wrestling Chegando a conquistar o cinturão principal um ano após a sua estreia E com certeza a gente pode classificar boa parte do sucesso da New Japan Pro Wrestling A esse carisma dele que explodiu nos últimos anos Então não há como negar que ele foi uma das principais figuras dos últimos anos da New Japan Pro Wrestling O Styles está trabalhando lá desde o ano de 2014 Teve excelentes performances Incluindo uma luta com o Nakamura agora no Wrestle Kingdom 10 Já o Carl Anderson está lá na New Japan desde o ano de 2008 Já fez equipe com várias e várias pessoas durante os últimos anos Incluindo o Giant Bernard Que é o atual treinador lá no NXT O Albert, o A-Train, o Tensai, enfim, como vocês conheçam ele Com o Iruki Goto e o próprio Doc Gallows Que ele começou a fazer essa equipe em 2013 Doc Gallows já foi lutador da WWE O Lucky Gallows, o Fastos Bem, vocês devem conhecer Ele já fez parte do hoster da WWE Bem, de acordo com informações do próprio Dave Meltzer No Wrestling Observe Radio Os quatro nomes, em decorrência da idade Vão começar diretamente do plantel principal da WWE Como uma forma de justificar esse grande investimento Que está sendo feito por eles Então o merchandising vai ser um pouco mais tunado Porque as vendas do NXT não são tão grandes Como as vendas do plantel principal Ao que parece, existe a possibilidade De que eles sejam participantes surpresas Para a Royal Rumble Match Ou mesmo que o Finn Balor seja promovido Ao plantel principal Para que eles formem a Balor Club Bem, algo ao estilo da Bullet Club Foi sugerida essa ideia pelos contratados Agora há pouco No momento da gravação disso aqui São 10 horas da manhã no horário de Brasília No show da New Japan Pro Wrestling A Bullet Club fez um turn contra o AJ Styles E ao que ficou evidente O Kenny Omega será o novo líder do grupo O público acabou saudando o AJ Styles e coisa e tal E a despedida dele ficou mais do que clara Quanto ao Carl Anderson e o Doc Gallows Nada por momento Ao menos não por agora Então, aparentemente, AJ Styles is over with NJPW Bem, essas são as informações de momento O boletim pode ser que volte em um futuro próximo Eu não sei isso informar para vocês Mas tudo que já surgiu acerca desse caso Dessas quatro contratações bombásticas, digamos Da WWE Foi divulgado aqui no boletim Espero que vocês tenham gostado Que tenham ficado bem informados Para não andar dizendo por aí coisas que não são reais São informações dos principais sites de Pro Wrestling do mundo Divulguem o vídeo Espalhem conhecimento para o povo Inscrevam-se em nosso canal Esse foi o boletim Em breve estou voltando com mais vídeos aqui pelo canal Tchau, tchau galera Fui! Tchau, tchau!